Primeiramente, boa tarde a todos. É sempre muito gratificante poder ver toda essa turma reunida. Acho que meu pai ficaria muito feliz. Foi um sonho durante muitos anos e hoje a gente pode estar aqui. Hoje o surf representa para o nosso país muita coisa. Nós somos o primeiro país medalhista de ouro, medalha olímpica, somos campeões mundiais. A gente tem o Vitor Rivas, que na época foi o nosso muito melhor do que o Gabriel Medina, em uma época onde era muito mais difícil ser um competidor. E assim, para mim é muito difícil falar. A gente sabe o tamanho da luta. E eu fico muito feliz de ver o espaço funcionando, culturalmente falando, para as escolas, para as crianças, para o esporte, para o turismo. Eu acho que o Museu do Surf está aqui para edificar a cidade, para ser um dos pontos turísticos, como sempre tem sido nesses últimos anos, o lugar mais importante. Eu acho que ele consegue atingir um público incrível, que vai de uma criança de 3 anos de idade, que fica encantada pelas cores, pelas formas, de uma pessoa que já viveu, que presenciou, que vive o surf. É difícil. E assim, muito feliz de estar aqui. Hoje minha mãe está de frente, representando meu pai, todo o legado. Eu acho que existem muitas pessoas em volta disso, como o Arlânio, o Vitor, tem uma galera envolvida nisso. E é isso, não vou falar muito. Parabéns a todos que estão envolvidos. Parabéns ao prefeito, ao Vitinho, a todos vocês. Obrigado.